Salve, salve rapaziadinha, mano, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Blocks Fruit, daquele naipe, daquele pique, daquele jeito E meu amigo, hoje aqui, tortão pra esquerda, pro lado, pra direita, pra frente, mano Eu andei o pano, andei o pano um cadinho aí, andei o pano um pouquinho, inclusive eu vou tentar matar aqui o O bichão, né, vai que eu consigo a capa, deixa eu pegar mais uma missão aqui Eu andei o pano, como vocês estão vendo, acabei ficando um pouco mais forte E cara, agora eu acho que chegou o momento Alguém o matou, não é possível, mas não tem ninguém nesta ilha Uai, tá bom então, né, vambora Mano, eu achei que tava, que tinha ali, mas não tem não E mano, a gente se virou, eu quero ver se brigada Ok, não posso comprar, beleza, então vamos desloop Que é o mais baratinho Bom, mas como eu tava falando pra vocês, rapaziada, andei o pano, andei ficando mais forte E eu acho que agora nós estamos prontos Para ir a Skype A ilha voadora A ilha dos céus Escondida no mar Mentira, não tem nada disso não Mas mano, eu tô muito ansioso Pra poder subir lá Eu tô level 203, acabei upando bastante Minha energia e bastante a minha saúde Eu não quis upar muito As outras coisas, eu achei que O meu HP e minha estamina Estariam bons assim Quis dar uma upadinha pra ficar melhor Pra ficar mais forte Pra eu conseguir usar mais as coisas E tô indo pra lá, meu filho Ao infinito e além, ó Eu sentadinho no barquinho Ai, que gracinha Que gracinha Eu acho que se pá, mano Eu posso ir até pra uma outra ilha Mas primeiro eu tenho que passar por Skype Mano, eu confesso pra vocês Que eu tô gostando muito de jogar Blox Frit, né E tem muita gente Inclusive até os meus amigos Vieram falar Joga Grand Peace Joga Grand Peace Então, mano Quem sabe Quem sabe Se o pessoal não quiser A gente pode trazer, né Nada é impossível O céu é o limite E truta Você é imbatível Por essa você não espelhava Meu consagradito Bom, vamos lá Vamos vazar daqui já Não preciso mais do barco E, mano O que eu acho da hora Que eu fui olhar umas fotos De como que era Skypeia E, mano Ela é desse jeito Tipo assim Como se ela estivesse nas nuvens, mano Muita doideira isso daí, velho Ó, eu acho que agora Eu consigo subir de boa Bom Esse daqui leva uns 50 E não aguenta não, ó Já foi pra vala Vamos pra próxima nuvem aqui Nossa, que medo de cair isso aqui Deixa eu esperar um pouco Minha estamina recuperar Vou ficar pulandinho assim, ó Bonito Cheguei aqui Deixa eu ver Dark Monster Level 175 Tá Ainda Ainda é patinho pra nós Agora eu quero subir ali, ó Cara, você precisa upar, mano Pra conseguir chegar ali Não adianta Você tem que pegar uma estamina A não ser que você tenha uma fruta Que consiga te jogar lá pra cima Ih, já apareceu de novo Vou matar só na espadada Tá Vamos tentar subir Vai Ok Nossa, mano Ó É estamina, hein Rapaziada Tá, vamos lá Ok Agora eu acho que a gente tem que subir ali Mano Vou ter que esperar o negócio recuperar inteiro, parcinha Calma aí Que logo vai Logo, logo, logo Logo, menos Logo vai 300 Tá, tá subindo Tá subindo Ih, devagarinho Meu papai Tranquilidade A gente não precisa de pressa Temos todo o tempo do mundo aqui Vamos lá Tá Meu truta Acho que já, já A gente consegue 650 Vamos lá, vamos lá 700 Ok 800 Esperar ou não Vou esperar completar tudo Vai, não vou ficar gastando o meu Chegamos Acho que chegamos A terra prometida Pera, eu preciso Ah, deixa eu acertar Spawpoint aqui, né Aceitar Spawpoint Beleza Marcadinho Cara, ainda tem mais uma ali Deixa eu vir aqui Ah, mestre das tevas Tá aí Aqueles ali embaixo Ok O que que tem pra gente comprar aqui? Deixa eu dar uma olhada Sword Dealer Bizento Caramba 1 milhão e duzentos Um bizento Mano, o que que é isso? Se alguém puder comentar aí pra mim É nóis Deixa eu tentar subir nessa daqui agora Mano É meu objetivo, hein Se pá Eu posso cair tudo Mas eu acho que eu não caio não Uai Chega uma hora que eu não posso mais pular Mano, o que que é isso? Eu deixei morrer Eu deixei morrer porque É mais fácil pra subir aqui Eu já marquei Spawpoint Tá, vou tentar subir da árvore aqui Esperar recuperar tudo Tá, vamos lá de novo, hein Joãozinho Vamos Vamos Acho que é É Tudo bom? Que nível Ah 450 Falou, galera Tá na hora de eu ir embora Falou Rapaz Então tá, né Cara, o ruim É que Tá, eu vou confirmar essa missão E toda vez eu vou ter que voltar aqui, mano Ó Tá, vamos lá Já vamos chamar no outro aqui na chambra Mano, se bem que o XP O XP é bom, hein Mas vem cá, parcinha Vem cá Vem cá É que não, hein, mano É que não, hein, mano Nossa, me preparei tanto pra cá Vamos lá Esses bichos Esses bichos aqui Como de boinha Ah, se for assim, eu vou embora, mano Peraí, é aqui embaixo que eu vejo pra onde eu vou Peraí, deixa eu deixar a minha estamina acabar Peraí, deixa eu deixar a minha estamina acabar Caramba, mano Caramba, mano Meu cabelo caiu do coco Tá Será que tem outra Ah, agora eu fiquei triste, mano Poxa, eu tava esperando mais Skype, hein Sky Adventure Ah, bandido do céu Que eu acho que é os primeiros bandidos É, mano Tô achando que eu vou embora, hein Tô achando que eu vou picar e vazar, irmão Eu não sei pra onde eu vou Deixa eu ver o que que eu consigo comprar com vocês Próxima, obrigada Não vou comprar barco nenhum, não Eu tenho o meu aqui Bom, mano, que da hora Pelo menos eu Eu completei um objetivo de vida, mano Fui pra Skype Daquele naipe, daquele jeito E agora eu vou me embora Eu vou pra essa daqui da direita, mano Da esquerda, caramba Já tô até Não sabendo o que é direita e esquerda, não Bom que a gente vai pra lá E se tiver alguma coisa, já tá melhor, mano Porque 204 Precisa de um negócio melhor, velho Aquela, mano Skype não é muito boa pra upar Pelo que eu vi ali, né Achei que a Ilha dos Sonhos A Ilha Prometida A Ilha dos Céus Né Seria Seria diferenciada Mano Talvez no anime É porque, tipo assim, mano Não, você já viu uma ilha que voa, entendeu Então a gente vai ficar assim Caramba, Skype deve ser braba E, tipo assim É braba Será que eu ganho esse bicho? Ok 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 Deu 13 mil de XP Ah, aqui Eita Aqui é tipo como se fosse um coliseuzão Deve ter algum boss aqui Não Uai Então, beleza Tá, deixa eu ver se tem alguma missão aqui pra mim Não Será que eu tinha que ter ficado mais em Skype, mano? Ah, é porque daí compensa eu Eu ficar lá Eu acho que é o fluxo, hein, rapaziada Eu vou ter que ficar lá Eu vou ter que ficar lá até os 225, hein É Aí a gente vai ter que voltar Caramba, mano Então tá bom, né Não era Não era isso que eu queria But, né Ok É Se bem que a gente parar pra pensar, mano É 4 ali É rapidão O problema mais é pra ficar indo e voltando Nossa, já dá pra acertar o danão lá de cima Que doideira Cara, mas agora o que eu fiquei enculcado É que aquele negócio que custa lá a maior nota, velho Oxi Vem cá, ô antinho Pronto Ah, achei que não tinha morrido Bom que eles voltam rapidão, mano Ó Um baúzinho pra nós Praticamente milão de money Chamar atenção desse Desse Vamos lá, vamos lá, ó Morrer é tudo? Morrer agora Não, morrer é o último Pronto Mais um levelzinho pra Chandra Vem Ixi, que doideira Nossa, isso aqui deixa eu andar Pera Aí, agora sim Nossa, mas se toda vez eu ter que fizer isso Aí eu Morrer Mano, esse barulhinho é muito Que isso, velho Toda vez eu mostrar a terra Mano, eu queria muito comprar isso daqui Agora Lâmina de cabeça dupla Essa daqui eu consigo comprar Mas, mano, o outro O outro parece ser bravo, hein O outro parece ser Mano, na moral Comenta pro pai aí O que que é aquilo lá Que se, mano Se for brabo No próximo episódio A gente vai lá e compra, mano Eu juro pra vocês No próximo episodinho A gente vai lá e compra Pega o bagulhão E dá-lhe no mundão, mano Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamos embora Toma 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 Xiii, os caras nem peita Nem peita Vamos, papai Cadê o próximo Ó Mano Aparece muito rápido Tá ligado Se desse pra pegar Mais fácil a quest Poxa E seria Mano, seria muito Opel pra aqui Toma 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 Levou 206 já, mano Negócio louco Eu vou começar a upar Mais a fruta, velho Porque eu acho que eu já tô É, eu só ainda não consigo subir aqui Porque, mano Eu não tenho a fruta apropriada Mas se eu tivesse Eu tenho certeza Que eu conseguiria subir Ah, já tô praticamente Conseguindo subir, mano Nem precisando lá embaixo Me matar, Alves Nossa, quase que eu não consigo, hein É, o problema é que pra gente conseguir a grana A cada vez que eu derroto ali Eu ganho 7.500 É, faz parte da vida, né Meus queridos Ó, já toma ali Já toma ele Já vem pra cá Quanto que já tá dando a fruta Nossa, 304, mano Eu tô muito forte, mano Eu tô muito forte, mano Nossa Ah, o pássaro de gelo dá muito dano, velho Esse aqui também Só que esse aqui Ele acerta todo mundo É, o pássaro É tipo assim É no lugar que você mira Mas Mas também pega, mano Muito bom Muito bom Muito bom Mesmo Já toma ali Vamos Vamos Vem no Dali Vem no Dali, Dali Só tá tomando Ah Mano Tá tranquilo Tá fácil Conseguimos upar Conseguimos Conseguimos conquistar aí, né O Ó Dá pra ficar expandidinho aqui Mas Bem, mano Deixa eu tentar voltar lá pra cima Vamos pra cá Pra cá Pra cá Ó Mano Mano Ele correntinho De um lado pro outro Coisa bonitinha Acho que 200 já é o suficiente Pra chegar aqui em cima Vixe 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 Mas bem, mano Eu tô Opa Eu não sabia Que tinha Ó Esse aqui Dá mais grana, hein Será que isso aqui é um código Agora Vixe Pensou Já é? Eu sei que também tem mais alguns códigos aí Que eu posso tá colocando Acrescentando Que eu ainda não utilizei Que eu posso tá usando Que pode nos dar muitas coisas Nossa, achei que essa casa aqui tinha o interior aquela ali tem e eu achei, mas bem rapaziada, é isso, esse foi mais um vídeo de Box Fruit, eu quero ver o que é aquele negócio, se é bom ou se não é e mano, no próximo episódio a gente vai tentar avançar mais porque eu quero pegar logo o level 600 e ir pro novo mundo mas galera, é isso, deixa aquele likeão tamo juntão, até o próximo vídeo, é nóis, valeu tchau tchau